Campos do Jordão, muita lama Muita adrenalina Logo de cara teve aquele degrau e o cara foi bem, bem simples Meu, acho que não vai Por mais que você deslizando, acelera e não vai com vontade É bom ter pressionado as quatro A chuva Tá ótima A gente teve que subir com velocidade baixa, torque alto do motor, nossa foi demais Experiência sensacional Como a gente não tem muita experiência, então a gente vai mais pela diversão mesmo E a gente vai testando a força do carro E a gente empurra daqui, vai dali e vê que o carro realmente é muito forte, aguenta Estamos direto com a vegetação, com a natureza, visual muito político Cria-se mesmo uma cultura do rali, de andar, de meter o carro no barro e na buraqueira E todo mundo se ajudando Nosso objetivo era justamente esse, botar o carro na lama, botar a gente na lama Tchau 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 Tchau